Ele é muito bom ter Jesus no coração Andar com ele, juntinho feliz É muito bom ter Jesus no coração É muito bom ter Jesus no coração Vamos falar com o que é o que é o que é a tia que sentou para vocês hoje? Jesus, Jesus Então, vamos orar Vamos orar agora 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 Vem para frente, gente Para frente tudo varal Vamos orar Vamos orar Vamos orar Vamos orar Nós vamos agradecer A gente vai orar, agradecer, por favor? E eu vou assistir a junto de vocês, tá? Meninas, meninas, ó, ó, pra vocês estão aqui. Vamos orar? Sim! Vamos orar? Você ora, amor? Então, ó, silêncio. Não, 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 não. Não, 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 não. Vem cá! Vem cá!